Fala, meus tezudas e minhas tezudas! Eu sou Camila Roçado e bem-vindo a mais um Pirado! Então, e mais no vídeo de hoje, né, eu vou trazer uma pessoa muito ilustre que já apareceu aqui em 1900 e bolinha no meu canal. Quando eu sou maior de idade, maior de idade, só maior de idade, ok? Acabamos de completar 18 anos, tá, galera? E esse vídeo só pode ser reproduzido pra quem é maior de idade. Pra contar pra vocês por que a gente caiu na porrada. Certo! Letra, bonita! Oi! Gente, e aí? Vou contar tudo, só que a gente não vai contar, senão vai ficar muito chato. Você vai fazer o quê? Fazer uma... Maqui e fala, entendeu? Porque a gente vai falando duas coisas ao mesmo tempo. Articulado. E blogueiras. Certamente que sim. A gente considera-se uns bagulhinhos. Ah, é, gente, a gente tá numa house e tem várias outras pessoas aqui pedir silêncio! Gente, eu não acho! Cara, eu achei muito legal, não sei dessa parte, Tati. Da minha, muita gente, quando viu a gente junta, me mandou muito direct. Falou, caraca, vocês dois juntam de novo, que não sei o quê, mano. Foi positivo pra mim. É, pra mim também. Ela me filmou, na verdade, estava no banheiro e todo mundo... Nossa, vocês estão na mesma house! Nossa, mas Deus, eu tô me favorecendo, só que vocês estão juntas! E eu acho que muita gente não sabe, porque a gente já se conhece há muito antes. É, também senti isso? A Camila é uma das primeiras pessoas que eu conheci desde quando eu comecei a trabalhar com a internet. Mas eu e a Tati já se conhecem bem, bem no início mesmo. Muitos anos, gente. Vamos conversar, vamos falar primeiro como a gente se conheceu, pra depois falar o que aconteceu nesse meio do Camila. E vamos maquiar também, né, gente? Vem cá, porque, ó... Vamos. É, eu acho que, tipo assim, pelo que eu lembro, foi através do Rafael. É, eu também, foi. Que ele te assistia, não era? É, o Rafael é de Nova Iguaçu, eu também sou de Nova Iguaçu. E aí, meu canal começou a dar uma estouradinha e tal. Ele viu, falou pra você que vocês eram amigos. E aí, a gente continuou de gravar, porque tinha muito isso de collab. Isso. Tinha muito de fazer collab e tal. E aí, juntou todo mundo e gravou, foi tipo isso. Aí, a gente começou a ter contato aí, né? Mas foi bem no início, gente, juro. É, bem no início. Aí, na época, tinha também a Cátia Nunes, que morava aqui no Rio ainda. Sim. Não tinha ido lá pra... A gente vai maquiando aqui, gente. Não vai falar mostrar nada. Só vai maquiar. É mesmo. Gente, outra coisa. Se espera nisso aqui, não é que eu vou fazer uma coisa boa a minha cara. Não, sério. O que importa o resultado final? Porque ela fala, quando ela vê como é assim, maquiagem, ela fala assim... Cara, no início, eu acho que vai dar errado e no final... Parece até que faz qualquer coisa e depois... Mas dá certo. Tá tudo certo, bonita. Gostosa pra caramba. Mas aí, falando, né? A gente se conheceu através dele, porque ele assistia a Tati, ele gostava muito do conteúdo da Tati. E aí, ele falava com você pros directs, não lembro. Era, acho que foi no chat. Aí, ele falou, ah, eu tenho uma amiga também, que tem canal no YouTube, vamos marcar se conhecer e tal, e aí eu conheci a Tati, aí teve também a Mirielle, nesse dessa época, e a Tati Nunes. Aí, a gente assim, aí gravava, só que elas já moravam, elas moravam, né? Lá na Baixada, mais perto uma da outra, e eu era a única que morava meio que longe. E na época que eu estava, o que? Solteira. Também tem várias... Camila, solteira, é o que há, meus parceiros? Ah, olha, não fala isso, que eu tô solteira novamente. É isso, viu? Errou! Logo depois, eu comecei a namorar, mas antes de namorar, a gente começou, a gente estava com um negócio de agência, a gente queria ser agenciada, a gente estava, tipo, num kiki-kiki, você queria ser agenciada. Gente, é o corre de início da blogueira, gente. É o corre da blogueira. Exatamente, sobre isso. E aí, a gente inventou um grupo aí, que era ele. Que era eu, a Tati e a Jaqueline, pra poder fazer encontrinho. Porque estava muito no auge, né, de encontrinho. Sim. Porque é muito de... Ai, vamos fazer encontrinho no shopping. Ai, vamos fazer isso. A gente queria uma coisa... Como a gente fechou todo mundo na mesma agência, a agência fez um encontrinho de nós três, entendeu? Que tanto que é esse nome. E aí... Não, não. É, nós três. É, era. Tu não lembrava, não? Lembrava, não. Nossa. Nesse caminho aí, eu e a Frazão ficou muito juntas, sendo que a gente se falava muito pelo WhatsApp, pela distância que a gente morava. Mas a gente estava muito juntas. E eu tive um desentendimento com a Jaqueline, e a Tati estava no meio, entendeu? Porque ela ficava no meio das duas. Não, amor, a gente tinha um grupo, lógico, de nós três e tudo mais. Quando eu falei do desentendimento, eu querendo não não apoiei a Camila, porque até hoje eu acho que a Camila exagerou muito nessa história, sabe? Fala aí por que que tu achas que eu exagirei. Agora eu quero saber. Por quê? Porque eu lembro que tipo assim, foi por causa de um vídeo que saiu do final. Não, mas tem que contar direito do final. Final do quê? Vídeo do quê? Incrível, não tem nada. Cara, tipo assim, no final desse vídeo do YouTube, aparece um outro vídeo de recomendação. Aí no vídeo... É pra contar a história real? Mas conta, claro. Conta a história real, mas conta tudo. Então, o que aconteceu? Desde o princípio do início. A gente combinou do vídeo... Desconsidera, gente, eu fiquei vermelha. Tá mega fora do tom aqui. Então, era o vídeo do nosso encontrinho. Então, combinado era, no final de cada vídeo, ia ter o vídeo, por exemplo, no final do vídeo da Jaqueline ia ter o meu vídeo e o vídeo dela. No final do vídeo dela ia ter o meu e da Jaqueline, entendeu? Tipo isso, entendeu? Pra fazer a divulgação. Pra cada um, tipo assim, o público assistir o vídeo das três, entendeu? E vai! Quando a Jaqueline liberou o vídeo dela, acho que também não tinha o meu, não era? Ela tinha pagado de nós duas. Ela não botou o nosso vídeo, entendeu? Sendo que a gente botou. A gente botou o vídeo dela e ela não botou o nosso. Só que aí, tipo, quando ela... A Camila falou assim, não, você não botou tudo mais. A Jaqueline falou, ah, deve ter saído, meu computador tá ruim, vai demorar pra ligar. Ela falou que foi um bug do YouTube. Do YouTube que ela quer. Ah, foi um bug, que não sei o quê, que sei o que lá. Eu, que ela botou, só que saiu e tudo mais e que ia demorar pro computador dela ligar. Isso, gente, deu uma desculpa, uma resenha. Só que ela falou que ia botar. Me soube que boa, dona. Entendeu? Só que ela falou que ia botar. Só que nesse meio tempo, aí a Camila já começou a dar nada, entendeu? Já vim, já, revoltada no samurai. E como ela falou que ia botar, eu fiquei tipo assim, ok. Se ela não botasse... É porque a Tati é muita, tipo, vibe, tipo, ah, tá bom. Se não botar, não botar, tudo bem. Na verdade, o que eu acho que a Camila ficou mais chateada foi porque quando você libera o vídeo no YouTube, é quando o YouTube já recomenda pras pessoas. Então, se o nosso vídeo já estivesse lá, as pessoas já iam direto pro nosso canal. Como ela se deixou pra botar depois, também que atrasou a gente. Resumindo, achei que foi safadeza da parte da pessoa, entendeu? Por isso que eu fiquei chateada. Não que eu não acreditasse que a pessoa depois ia colocar. Tanto que depois eu falei assim, ah, agora não precisa botar, não bota mais e tal. Que foi até o que eu comecei a bater boca. Porque eu achei que foi malandragem da parte da pessoa e safadeza. Porque, tipo, se nós éramos o grupo, tava ali no intuito de uma ajudar a outra e tal. Pra que, tipo assim, meio que mentir sem necessidade? Entendeu? Enfim, mas aí acabei me distanciando dela. Olha só, ela achei que, tipo assim, isso era um motivo tão grande, pra uma coisa tão grande, entendeu? Pra, tipo, parar de se falar e se afastar tanto, entendeu? É porque, cara, eu sou muito coração. É, ela leva. Eu levo muito tudo pro coração, cara. Eu levo tudo pro coração. Eu tava até conversando isso com ele ali, no vídeo que eu fiz com ele, do Gabriel. Eu, quando eu me proponho, tipo assim, ser amiga de alguém, ajudar alguém, mano, eu vou fazer de tudo pra aquela pessoa ali, independente se a gente é um best de anos ou não, entendeu? E se eu sentir que ela agiu um pouco na má fé comigo, vai ser malandra, aí pra mim tipo, vai tudo, é como da mesma intenção, que eu intensifico com aquela amizade, eu acabo com ela e acabou. Eu não quero mais saber, cada um tem o quadrado. Gente, acabei de ter um déjà vu. É? Legal. Eu tô comendo assim. Pra que assim, você tá falando, fica assim, ó. É, gente, eu tô comendo. Tá arrumando vários déjà vu nessa viagem. Cara, acabei de ter um déjà vu, Deus é sério. Eu morro pra quando eu tenho. Mas isso não significa que eu briguei com a Tatiana Françao. Não, tem gente que falar. A gente já brigou? Não. Aham, sim. A gente nunca brigou, só aconteceu que ela acabou, continuando a amiga, da menina e elas fizeram meio que um outro grupo, né? Eu me aproximei mais com a Jaque, a Camila se afastou naturalmente. É, porque a gente já morava longe. É, se afastou naturalmente. Ela continuou andando com a Jaqueline, aí depois elas fizeram meio que um outro grupo, né? Com a Tati Munes e tal. E aí eu me senti tipo, assim, esclaro, escurida, entendeu? E se uma coisa que eu sempre falei da Camila foi justamente isso? Que tipo, depois que a gente se afastou, muita coisa aconteceu. Tanto na minha vida, quanto na vida dela, tá ligado? Muita coisa, tipo, polêmicas de internet. A Camila se desenvolveu muita polêmica, muita coisa. Muita gente que não conhece a Camila falando horrores. Ah, não, que ela só gosta de treta. Aí, por isso que eu falo assim, cara, a Camila pode ser o que for, Pô, mas se ela gostar da pessoa, ela tira a roupa do corpo e dá. Exatamente. A pessoa não precisa fazer nada por ela. Ela é assim, entendeu? Eu sempre falei isso. Ah, pode falar que ela é barraqueira porque ela é. Ela é, entendeu? Ela é difícil, é tudo isso. Mas se ela gostar de você, juro, ela tira do corpo dela e te dá. Exatamente isso. E, tipo, infelizmente, muita gente acabou tendo uma má imagem da... O que tá acontecendo aqui? Que as coisas tá caindo do chão toda hora. Tá ficando curada, né, por ser. É. Nessa época também eu tava casada, então meio que eu acabei também me distancendo de muita gente. Tipo, é o que ela falou no início do vídeo. A gente fazia sempre muita collab. E aí eu, naturalmente, comecei a afastar de todo mundo porque eu tava casada. E eu fiquei meio que sozinha ali naquela bolha minha sozinha. E me envolvendo em polêmicas pra quem as pessoas que não me conheciam pessoalmente começaram a ter imagens, tipo, assim, horríveis de mim. Muito negativa. Negativa e, tipo, só quem teve a oportunidade de me conhecer, tá comigo e tal, que meio que sabia. Falar, mas eu também até, tipo assim, eu consigo enxergar que não é obrigação de ninguém ficar limpando a imagem do outro, né? Tipo, eu cavei ali no meu buraco, entendeu? Minha cova, bem dizer. Mas... Não, mas na internet... Não, porque na internet, vamos supor assim, se você é conhecida por alguma coisa polêmica que aconteceu, as pessoas só te julgam por isso. Como se você não tivesse uma coisa boa, se você não fosse uma pessoa boa, se você não tivesse outras coisas pra agregar no seu caráter, na sua vida, não. Ah, você foi conhecida por causa de uma trita. Você é treteira por conta da vida. É isso aí. Não, gente, as pessoas são mais do que isso. Mais do que um erro, mais do que um acerto, mais do que tudo, tá ligado? É isso aí. E que isso que eu não vou for. Caralho. Caraca, pra zona esperta. Eu não falo sua merdinha, não. Mas é legal saber que, tipo assim, pessoas que me conheceram pessoalmente, ainda me deram a oportunidade de acabar me defendendo, mesmo não tendo mais contato comigo, porque no caso, eu e a Tati. A gente nunca brigou, a gente só se afastou mesmo pelas circunstâncias da vida, mas mesmo assim, quando ela ouvia pessoas falarem de mim, como ela já conviveu muito comigo, e ela meio que falava o que ela podia falar sobre conviver comigo, entendeu? Porque ela tinha prioridade, né, pra poder falar da minha pessoa rapidamente comigo. Eu nunca tive uma experiência assim, ruim, como ela falou. A gente nunca brigou. Nunca. A Tati, eu dou todo mundo do meu avesso. E eu me dou muito bem com pessoas que assim, cara, muito do meu avesso. Por eu ser muito acelerada. Eu sou muito exagerada. Isso aí. É. Mega exagerada. Eu falei, não, eu não quero maquiar, não. Eu quero. É. Tá aí bonita, concentradíssima nessa brancelha. Ah, eu, minha filha, peguei só a babada aqui no roxo. Toguei aqui um iluminador, um blush. Tô com... Botei... Exagerei no... Nossa, mas você passou no iluminador real, nem meu pulseiro. E tá bom, eu não vou fazer mais nada não, porque tá muito diferente. E eu adoro. Ah, não tá assim aí no vídeo. Não, no vídeo tá bonitinho. Mas é isso, gente. Tem toda a galera aqui, nosso público, né, que não sabe que a gente se conhece e que gostou de ver a gente junta. Aqui na mansão, que está na mansão foi o U. Eu fico muito querendo saber, tipo, que o meu público gosta da Camila, que você vê a gente junta, sabe? E feliz também de ver pessoas que acompanhavam a gente também há muito tempo atrás. É verdade. Até que enfim, você junta novamente, não sei o quê. Então, gente, é isso. É sobre isso, entendeu? Tudo bem, tá tudo bem. E amizade maneira e boa é essa, que tipo assim, ambas entendem um lado da outra, entendem o jeito da outra. Se afastou pela circunstância mesmo da vida, mas se respeitando... É, exatamente, é fase. Vai que a gente volta com tudo aí, até porque eu solteira, tá de solteira. E morando perto, inclusive. Morando perto agora, que agora sou de Campo Grandense. Já falei pra ela brotar lá. Já falei. Bonita. Vambora, gente. Vai ser isso. Vai dar só nós duas. Vai ser só a gente agora, gente. Vai dar só a minha maquiagem. E você? Eu também. Eu só vou fazer isso, gente. Só blushzinho. Eu vou fingir assim, com Praiana, assim, mesmo. E também, tu vai pra Praiana. E o Imi? Praiana com o nariz pode ser até um bang. E o Góris, acabou. Acabou. Praiana no casal é o sol da Praiana. Gente, eu não podia nem pegar esse sol, porque eu fiz o negócio do protocolo roxo, depois de pegar nada de sol. O cacara é toda vermelha. Sou maluca. O make de garotinha é essa, entendeu? Pra dormir. Que bonita. Você toda linda. Ela tá com soia de tudo, Gabi. Olha o coetão. Cara, minha família te ama, sério. É, de mãe. Ela vai sentir isso. Ela também gostava de vir com a praiana. Gostava não, ela gosta até hoje. Ela ama você e seu pai, todo mundo. Meu pai é demais, cara. Ela vai ver esse vídeo. A gente tá gravando ainda, cara. Oi, Camila. Pra beber, tá falando. Não tinha água, amor. Então é isso, tesudas e tesudos. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e tenham ficado esclarecidos sobre a minha amizade com a Tati, sobre o que aconteceu nesse meio tempo. Porque a gente nunca brigou, nunca tive desentendimento nenhum. A Tatiana errou a circunstância da vida. Eu tava casada. E aí teve esse lance aí do nosso grupo, né, que era nós três, que acabou desandando da minha parte e da outra pessoa. Entendeu? E foi só isso mesmo. E pela distância também, porque na época eu morava na Tijuca, muito longe. E as meninas sempre... A maioria era toda ali da bachada e tal. Então elas estavam sempre muito mais unidas do que eu. Entendeu? Era mais fácil. E se você gostou, deixa muito like pra ele, se inscreve no meu canal e comenta aqui pra trazer a Tati de volta. Mais vídeos pra gente gravar. E vídeo, tipo, dando ideia que vocês gostassem, a gente pudesse. Sim, sim, sim. E fala do teu canal também, irmã. E a gente também tem um canal no YouTube, já segue a gente no Instagram e tudo mais, porque lá o conteúdo, ó, dia a dia. É a vida real. Real babado. E é isso. Vamos seguir lá. Um beijo. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer, deixa like pra irmã. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.